Olá, bem-vindos, bem-vindas. E hoje vamos fazer a meditação do elemento terra e reflexões. Então, vou esperar todo mundo entrar, que está acompanhando, que tem acompanhado toda essa semana, essa maratona de reflexões e meditações, né? A semana inteira estamos fazendo isso. Até sexta-feira, que vai ser o lançamento do curso de aprofundamento desse estudo dos cinco elementos, né? Então, a gente aguarda um pouquinho. O pessoal que está acompanhando, boa noite. Boa noite. Muito bom ver as mesmas carinhas aí que estão acompanhando. Muito bom. Então, hoje a gente vai fazer essa meditação e reflexão do elemento terra. Eu acho que o elemento terra é o mais evidente, é o mais fácil realmente de reconhecer, não é? O elemento terra, estamos nele o tempo inteiro e vamos falar dele hoje. Vamos ver entrando aí o pessoal. Mas, vocês sabem que todas as meditações que a gente faz, que eu estou fazendo aqui, que eu estou oferecendo, ficam aí no perfil. Então, no meu IGTV, depois pode ver quantas vezes quiser, acessar, fazer, então fica gravado. E no YouTube também, tá? Então, também tem o canal do YouTube, também fica lá, fica guardado. Dá pra acessar aí todas as meditações de cada elemento. A gente vai fazer um depois que junta. A gente já fez a meditação, a conscientização do elemento água, do elemento ar, fogo. Ontem foi do espaço e hoje, então, do elemento terra. Então, vamos lá. Terra, tá? O elemento terra, isso dentro da tradição do xamanismo do Tibete, dos altos Himalaias. Pra vocês saberem de que linhagem que isso vem. Eu recebi dos meus professores, né? Entrei em muitos retiros sobre isso, longos, muito estudo. Então, é realmente só um gostinho que eu posso passar aqui, num curto período de tempo. Mas o estudo profundo e verdadeiro, ele é mais longo. Ele requer mais tempo. O tempo é que realmente transforma. E a repetição da prática é que realmente traz uma transformação. Então, eu não quero passar só a informação, né? O curso dos cinco elementos é um aprofundamento de transformação na sua vida mesmo. Através dos mandalas, né? Através da prática dos mandalas. A prática do desenho, a nossa meditação. Canalizando cada elemento. Tá bom? Então, esse é o meu propósito. Aqui é pra gente falar, poxa, olha, eu posso me conscientizar desse elemento, ele tá em mim. Será que se eu nutrir ele, dar mais atenção, dar um olhar mais especial pra esse elemento, eu vou harmonizar a minha vida, o meu pensamento, a minha saúde, saúde mental, física. Entende? Então, essa compreensão é mais uma ferramenta pro seu bem-estar, tá? Mas, para o bem-estar, eu acho que a gente pode estar muito mais responsável, né? Pelo nosso bem-estar e não achar que só ir no médico, né? Eu acho que começa aqui a saúde. Então, tem que fazer o nosso trabalho. Então, vamos lá. O elemento terra, ele é o símbolo, ele é a energia da generosidade. Da generosidade. A natureza não pensa também, quando ela dá os frutos, que aquilo vai acabar, né? Então, não existe nenhum ato de tentar ser generoso. Não existe um voto de ser generoso. Ela é a generosidade, né? Tem um exemplo muito bonito que um mestre chamado Chogun Trungpa deu quando ele falou do elemento terra. E ele diz assim, imagina a terra, né? Que dá as plantas, as árvores, a natureza. E uma árvore cresce. Ela dá os seus frutos, dá a sua sombra, dá os seus galhos pros pássaros fazerem os ninhos. E depois, quando ela, no inverno, quando o fruto seca, ela deixa as sementes pra novas árvores crescerem. Depois, quando ela morre, ela cai e ela serve de assento pra casais de namorados, pras pessoas sentarem. E depois ela também serve de alimento pra pequenos bichos, serve de novo como casinha, túnel pra pequenos bichos. E depois ela vai se desintegrando e vai servir como adubo pra própria terra, da onde ela veio. Então, a terra é associada a esse tipo de generosidade, de que ela não prende nada de si. A árvore, ela não fala, não, não pegue de mim. Não, não corte. Não, não coma meus frutos. Ela sabe que é um sentido de uma, é o real fluir de uma segurança dentro de um ciclo de que ao doar, ela vai se multiplicar. Ao doar, aos bichos levarem suas sementes, ela dá suas sementes, cai no chão, tudo se torna em adubo. Então, a terra também tá muito associada com o ciclo de vida, morte e vida. E essa, ela traz o sentido da morte com muita mais consciência no sentido que a morte que a gente entende como morte é uma ilusão. Porque ao morrer, quem, digamos, morre é o sentido de identidade, é o sentido de eu, que a gente falou muito ontem no elemento espaço, né? Essa identidade. Mas o meu corpo, tudo que foi dado dos elementos, volta pros elementos. Então, o meu corpo, no fundo, é o que não morre. Ele volta e se torna adubo. E isso é muito maravilhoso. Se a gente puder viver dessa forma e saber que nada se perde, tudo se transforma. E quando temos isso seguro em nós, existe um sentido de segurança. E é isso que pessoas com elemento terra têm. Elas sentem o solo debaixo de seus pés. Elas sentem a segurança que a gravidade segura, a gravidade puxa. Elas encontram um centro gravitacional nelas. Os dançarinos, pra dançarem, eles trabalham muito em achar o centro gravitacional. Os ginastas também, pra dar aquelas piruetas, tem que, no ar, tem que ter um senso de terra muito grande. Porque você pode estar até no ar, mas tendo o teu sentido de centro, de âncora, você pode dar piruetas. Então, é muito engraçado, porque algumas pessoas, com falta de terra, buscam com muito afinco possuir bens materiais, ter dinheiro, ter emprego, ter casamento, tudo muito fixo. Porque dentro delas, não tem o elemento terra. Então, a gente pode se confundir, achar que pessoas que têm muito, elas têm um senso de terra forte. Mas, às vezes, é o contrário. É por não ter que você vai nessa busca por algo externo, te dar essa segurança, te dar esse chão. Que o casamento te deu um chão, que o trabalho te deu um chão, que você sabe por onde está pisando. Mas isso ainda é muito frágil, porque a gente sabe que tudo que se manifesta nesse mundo, dos elementos, ele está fadado à impermanência. Ele sempre está transformando. Então, uma hora vai mudar. Tua vida vai mudar. Aquele emprego vai mudar. E é bom que mude, não é? A gente também anseia pela mudança. Então, ao mesmo tempo que a gente quer, também não quer. A gente tem esse medo. O medo é a pedra no sapato. Isso tem que estar claro. No momento que a gente confia que nada morre, nesse sentido, nada morre. Essa confiança de que a transformação, tudo se transforma, nos dá segurança de começar novos caminhos. A gente leva essa segurança debaixo dos nossos pés. A gente também tem um sentido dos nossos ancestrais, porque a gente está falando de raízes, de solo, de saber quem eu sou. O elemento terra, a pessoa do elemento terra, ela tem uma segurança de saber quem ela é. Mas isso está associado com a conexão consciente dos ancestrais, né? Às vezes, a gente não quer honrar nossos ancestrais, por várias razões. Mas tem uma coisa que a gente tem que entender sobre a memória. Às vezes, a gente... Bom, muitas vezes, a gente nem lembra o que a gente comeu três dias atrás no almoço. Não lembra. A memória mental, ela é seletiva. Ela vai lembrar aquilo que causa o impacto ou que não, né? Mas, assim, não tem muito sentido. A gente lembra o que a gente quer. Agora, o formato do teu nariz tem uma memória. E era da tua avó, ou da tua bisavó, ou do teu bisavô. Essa memória física, né? Que é o do elemento terra, essa fisicalidade, o que sustenta a nossa fisicalidade. É essa inteligência do elemento terra. Um bebê, quando ele tá se formando no útero da mãe, ele não pensa assim, agora cresce um braço, agora cresce o outro braço. Existe uma inteligência que não é do bebê, mas se manifesta no bebê. E quando ele cresce, quando ele nasce, quando a gente se informa, essa inteligência continua a se manifestar. Mesmo que a gente se iluda achando que toda inteligência é intelectual, é mental. E a gente dá grande valor pra essa inteligência mental, né? E aí nem relaxa, de tanto que pensa. Mas repousar nessa certeza dessa inteligência natural, que é independente do que você sabe ou não sabe, né? Então, tem muito a dizer da terra. A terra é maravilhosa, a terra é abundante, porque ela não tem medo, ela só dá. Quanto mais ela dá, mais ela se multiplica. E essa é a energia em nós. A gente conhece pessoas que são muito generosas. E generoso não quer dizer com dar, dar dinheiro, dar doação. Tem a ver com chegar num lugar onde as pessoas estão, sei lá, de mau humor, não estão dando nada delas. E você chega com um brilho. Você dá um sorriso. Você fala, vamos lá, gente. E dá aquele sorriso. Você tá dentro de si. Você se habita. Todos os seus elementos estão fincados. Estão certos. Estão presentes. Existe uma certeza. E por isso, você não tem medo de transbordar. Tá bom? E naturalmente, não é? Você já, em algum momento da tua vida, você já deve ter feito isso. De que você chega num lugar e você tá de bem com a vida e as pessoas onde você entrou não estão. E você dá aquele sorriso e o quarto, o ambiente começa a se transformar e fica muito melhor. Não é? Então, esse é o efeito da generosidade. Ela se multiplica e retorna pra você. Infelizmente, a gente não confia e acha que ao dar a gente vai gastar e vamos ficar sem nada. Então, pessoas com pouco elemento terra, com carência de elemento terra, tendem a ser mesquinhas. Pessoas tendem a guardar tudo. Pessoas com excesso de terra, aí é demais também. É tão fincado no chão que nada move. Então, são pessoas um pouco monótonas. Pessoas que sempre que é daquela forma que... A forma, a estrutura é muito dura, muito enrejecida. Muito difícil de mudar de ideia. Pessoas teimosas. Ela é... Pega tudo literal. Não tem um senso lúdico. Isso é um excesso de terra. Então, você vê, o equilíbrio a gente tem que ir achando no caminho. A terra também, às vezes, o excesso de terra, as pessoas podem se tornar manipuladoras. Porque ela sabe que ela tem, então ela começa a barganhar com você. Eu vou te dar aqui um jantar maravilhoso, vou te paparicar, mas depois eu espero o retorno. Então, ela começa a manipular, porque não é, não nutre esse atributo da terra com a sabedoria. Então, ela manipula, porque ela tem e ela sabe que você não tem. E aí, se você não tem um senso de chão em você, você é muito manipulável também. Então, bora equilibrar esse elemento terra, tá? Todos os elementos, quando a gente começa a equilibrar, eles são imediatos, tá? É imediato que esse equilíbrio acontece. Tanto que, assim, você pode receber uma mensagem que pode acender o teu fogo e outra, você recebe logo em seguida uma mensagem que é um balde de água fria. Literalmente, né? Às vezes, é assim. Então, eles mudam muito. Assim como você pode equilibrar rapidamente, eles desequilibram rapidamente, tá? Numa primeira camada. Mas tem pessoas que têm uma essência, uma essência de cada elemento. Isso a gente acha também com isso tudo mais profundo, né? Bom, então, a nossa meditação hoje, tá? A gente vai se conectar com o corpo, a gravidade central, o equilíbrio físico. E a gente vai olhar um pouco para os ancestrais. Pra gente, nesse breve momento, pelo menos, dar uma... Eu sei de onde eu vim. E essa certeza te dá um senso de que você não tá sozinha. Não tá sozinha. Você não se limita aqui, ó. Eu acabo aqui, tá? Não. Não. Muito mais. Então, se puder, vocês fechem os olhos e vocês podem fazer essa meditação de pé, inclusive, se quiserem. Ou sentadas, se for mais confortável, ou tô sentada. Feche os olhos e deixa a minha voz te guiar. Então, você sentada, você sente a gravidade do seu corpo no seu bumbum, que ele tá apoiado ali. Sente o teu próprio peso. Mantenha a coluna ereta. Respira profundamente. Deixa o ar entrar nesse container, circular as águas e deixar todos esses ossos, essa pele, né? Essa coluna que sustenta mais de 5 a 8 quilos, que é o peso da nossa cabeça. Algo sustenta além da gravidade. Está sustentando esse crânio, esse cérebro, essa espinha, essa coluna que é como um tronco, que cresce contra a gravidade. Existe uma força autônoma que faz você ficar de pé. E quanto mais pé no chão, mais você cresce, ereto. Você vai sentir, se você puder, colocar, mesmo sentado, os pés no solo. Mesmo se você estiver de sapato, só sinta a sensação na sola do seu pé. E como o teu pé sustenta a tua perna inteira. E como a tua perna sustenta a tua bacia, os seus ossos. E como a sua bacia, ela sustenta essa, como se fosse uma árvore que cresce no centro da bacia, que é a sua coluna. E a sua coluna sustenta a gaiola das suas vértebras, dos seus ossos aqui, dessa gaiola de ossos que nós temos. Os seus ombros, sustenta os seus ombros, algo sustenta o teu tórax. Eu quis dizer a gaiola das costelas, sustenta uma gaiola toda, que sustenta os órgãos lá dentro. Eles estão sendo sustentados. E finalmente sustenta o teu pescoço, o teu queixo, o teu maxilar. Coloca ele um pouco pra cima. Como tem assim uma postura, uma sensação de um rei, de uma rainha. Uma rainha sentada no trono, com muito ouro, muita sustentação, muito brilho. E permanece, repousa nessa sensação, nessa conscientização que existe uma força que emerge da terra e cresce em direção do céu. Essa verticalidade do ser humano. Quanto mais firme o meu pé, melhor o meu equilíbrio. E assim eu posso crescer melhor. Por alguns instantes, respira nessa sensação, muito sensorial, essa consciência muito sensorial. Na pele, no peso, no equilíbrio, no centro de gravidade. Estando no teu corpo, eu quero agora que vocês visualizem na sua frente, que vocês visualizem na sua frente, no seu lado direito, o seu pai. E ele olha pra você. E ele olha além do seu ombro. E ele está olhando pro pai dele. Que é o teu avô. Sinta o seu avô paterno, do lado direito. Atrás, nas suas costas. E atrás do seu avô, está o pai dele. Atrás do ombro dele. Que seria o seu bisavô. E atrás do bisavô, está o seu tataravô. E mesmo que você nunca tenha visto a cara deles, de algum deles, provavelmente não do seu tataravô. Imagina. E o pai dele. E o pai dele. E o pai dele. Infinitamente. Infinitamente. Você vê toda a tua linhagem paterna do teu lado direito, atrás de você. Estão bem atrás de você. E não importa a memória que você carrega deles, a memória que você carrega e que funciona no seu corpo sem o seu intelecto se dar conta é a memória física. Sinta isso. Sinta como isso está em ação no seu corpo. Você olha pro seu pai, que está na tua frente, e você faz uma reverência. agradecendo por toda a linhagem paterna, masculina. Você honra. Cada um passou por dificuldades que você não sabe. Cada um passou por superações que você não sabe e ninguém pode entender a história real de cada um. Mas o que você sabe é que o que eles fizeram faz de você quem você é agora. Independente do que você pensa sobre eles, a sua fisicalidade, a inteligência do teu corpo. Agora, do teu lado esquerdo, você enxerga a tua mãe. Você olha ela nos olhos e ela te olha nos olhos com amor também. E atrás de você, atrás do seu ombro esquerdo, está a sua avó, mãe da sua mãe. Você sente a presença dela, a presença firme, a presença saudável, a presença vibrante da sua avó materna. E atrás dela, está a mãe dela, que é a sua bisavó. E atrás da sua bisavó, está a mãe dela, que é a sua tataravó. E assim, a linhagem materna de mães, mães, de mães, de mães, se estende infinitamente. Infinitamente. E você sente a presença firme e não importa o que essas mulheres passaram. Honra o que elas passaram, porque é o que constitui você. E se você não honra a tua existência, não espere que o outro irá honrar. Ninguém é capaz de te manipular quando você sabe quem você é, de onde você veio, a tua força, aqui, como raízes profundas. Quanto mais fundas as raízes, maior os galhos, maior eu posso alcançar o céu, o espaço e o vazio. Quanto mais eu fincar as minhas raízes. Então, olha de novo para a sua mãe, agradece profundamente por tudo que ela passou e que talvez a gente nunca vai entender. Mas agradeça. E agradeça toda a tua linhagem materna. Você pode fazer uma reverência. Eu honro você e assim eu honro a minha existência, que é maravilhosa. Ela é tão breve quanto um fruto. Não pede a mexeira. Somos tão breves. Essa vida é tão breve, tão preciosa. Só que ela não termina. Ela continua. Porque o meu corpo vai voltar da onde veio. E assim, eu vou servir também de alimento. Assim como a árvore serve de alimento depois para a terra e para tudo que cresce dela, eu também. Eu honro essa existência e tudo vai voltar da onde veio. De todos os cinco elementos. então abre os seus olhos e dá uma espreguiçada como se fosse assim galhos crescendo alto, 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 penetrando o espaço. Sente o teu pé firme. Quando você estiver insegura, quando você estiver com uma autoestima balanceada, alguém te falou algo, para um pouquinho, senta como uma rainha, como um rei. Só a postura física. Tua mente pode estar blá, 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 blá. Só a postura física de abrir o peito e deixar a coluna ereta, subir o maxilar. E o meu orgulho de quem eu sou. É um orgulho divino. Não é o orgulho do ego. É o orgulho da minha alma. Ela é rica. E eu vou terminar essa meditação com um poema de uma poetisa brasileira maravilhosa chamada Cora Coralina, que começou a escrever. Era uma doceira, fazia doces em casa. E ela começou a escrever e publicar os seus 70 anos. Isso que é, né? Segurança maravilhosa, né? Então, é aqui. Finalizando com essa poesia de Cora Coralina, se chama O Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro, veio o homem. De mim, veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende a tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim, vieste pela mão do Criador e a mim tu voltarás no fim da vida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal. Tua filha, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação. Eu sou o amor. A ti, ó lovrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás. e no canteiro materno de meu seio tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes e serenos. Cora, coralina, cântico da terra. Quem quiser achar. Tá bom? Então, esse foi o elemento terra de hoje. Espero que tenham gostado. Saibam que na sexta-feira, às sete e meia, a gente vai ter o lançamento, tá? e mais um monte de outras presentes, informações. Vai ser um evento. E pra participar, você precisa se cadastrar. Tem um link no meu perfil aqui no Instagram, mandalas online. Tem que se cadastrar pra receber o link desse encontro, né, gente? É assim que funciona. E essa meditação que a gente acabou de fazer, pra quem chegou um pouco atrasado, vai tá aí, daqui um minutinho já vai tá aí no perfil, vocês podem acessar e fazer e quem gostou pode fazer de novo. E obrigada quem deixa aí um recado, Regina, gratidão, obrigada. Betânia, obrigada, gente, por estarem aqui presente. Tá bom? Que bom, Mariano, que bom que tá aí. E vocês podem compartilhar essa meditação se você sente que alguém tá um pouco sem chão. Tá bom? E é uma coisa, como eu falei, os elementos mudam muito rápido. Então, é só você, sabe, deixar a coluna reta, dar aquela respirada, se sentir rainha, você já dá um alinhamento aí no teu, na tua certeza. tá bom? Gratidão, gente, muito obrigada. E até amanhã. Amanhã tem mais, tá bom? Às sete horas, vocês sabem que eu começo em ponto, espero que não chegam depois, pra poder, a gente tá junto, né? Porque vibra de outra forma. Então, um beijo a todos e boa noite. E boa noite.